Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo dessa maquiagem aqui maravilhosa que é uma maquiagem mais profissional. E esse passo a passo, gente, ele é muito fácil de você reproduzir. E essa dica serve pra você, amiga, que é iniciante e ainda não sabe como se maquiar. E aqui no canal tem sempre vídeos assim, com passo a passo de maquiagem. Então pra você que é novo aqui e não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. Ativa aí o sininho de notificação pra quando sair vídeo novo vocês não perderem. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa make, que é muito fácil. Mostrando o passo a passo completo. Então vem comigo. Gente, antes de iniciar qualquer maquiagem, é importante você fazer a limpeza de pele. Então vou usar esse demaquilante aqui pra fazer a limpeza mais profunda na pele. Então vem aplicando com o auxílio de um algodão. E você pode passar o hidratante ou o primer se você iniciar a aplicação da base. Então vou aplicando aqui o hidratante. Enquanto a pele vai absorvendo todo esse hidratante, eu vou fazer o preenchimento da sobrancelha. Então eu vou usar essa sombra líquida aqui da Ruby Rose, que é a solução para sobrancelhas. E vou fazer o preenchimento das falhas. Pronto, gente. Já fez aqui o preenchimento dessa sobrancelha. Depois eu vou usar apenas o cordinho pra corrigir alguma perfeição que ficou. E agora eu vou fazer a mesma aplicação nessa outra sobrancelha. Olhem só a diferença. Já fiz aqui o recorte da sobrancelha com o corretivo. Agora eu vou usar a esponjinha pra espalhar bem o corretivo. Gente, agora eu venho com essa paletinha da Ruby Rose. Vou usar as cores um pouquinho mais escuras pra fazer o esfumado. Então eu vou começar com esse roxo aqui, ó. E aqui, gente, eu vou concentrando mais a cor do roxo mais aqui embaixo na pélpebra móvel para ficar um pouquinho mais escuro e ficar com o degrado de cores. Eu vou trazendo a sombra aqui pra frente. E aí, eu vou pegar essa beija aqui, ó. Com o pincel um pouco maior. E vou aplicar aqui em cima. Agora eu volto com outro pincel e vou depositando aqui a cor mais escura. Gente, eu já fiz aqui toda a preparação desse olho aqui, todo esfumado. E agora eu vou fazer nesse outro aqui e mostro pra vocês como... É, eu venho aqui com o corretivo. Deixa eu assombrar aqui, ó. E vou depositando levemente aqui, ó. Essa sombra. Gente, agora eu venho com a sombra preta. E com esse pincel aqui, o mais pequeno que eu tenho pra esfumar. E vou depositando levemente a sombra aqui, ó. Pra ficar aquele efeito esfumado. E agora eu venho com esse dourado novamente e vou aplicando. E agora eu venho com o pigmento dourado, mais clarinho. E vou aplicando por cima dessa área aqui, dourada. E aqui, ó, venho com o pincel e vou depositando. Pronto, agora eu volto com o roxo. Aqui, só pra fazer o degradê novamente. Gente, já fiz aqui todo esfumado. Agora eu vou fazer esse delineado com o delineador em gel da Ruby Rose. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Gente, já finalizei aqui o delineado E agora eu vou aplicar a máscara de cílios e os cílios posti A máscara de cílios que eu estou usando é essa daqui, ó, da Louis Ancy Música 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 Agora eu vou colar esses cílios postiço Gente, já colei aqui os cílios postiço E agora eu vou fazer a aplicação da base da Miss Lari, essa daqui Que é a Rebocão Música Música Gente, apliquei a base aqui É, agora eu vou fazer a aplicação no corretivo Para dar aquele efeito de iluminação em algumas áreas do rosto Música Gente, agora eu venho com esse pó aqui, ó, translúcido Que é o pó de banana E vou aplicar nas áreas que possuem mais oleosidade no rosto Que é a zona T Aqui, onde eu apliquei o corretivo E ele também é bom que faz aquele efeito de iluminação Música Música E agora eu vou fazer o contorno usando essa paleta Gente, agora eu volto com esse pincel de pó Para tirar esse pó É, que eu coloquei aqui Para tirar o excesso O excesso também daqui Gente, agora eu vou fazer a aplicação do blush Vou misturar esse daqui Que é um tom mais bronze, meio alaranjado Com esse mais rosado Então eu vou misturar os dois e aplicar Música Música Gente, já apliquei aqui todo o iluminador Agora eu venho com o pincel preto Bem fininho, ó Pincel de precisão E vou fazendo a marcação aqui, ó Música Agora eu volto com o rosto que eu fiz o esfumado E vou esfumando aqui, ó Música Pronto, gente Já fiz aqui o olho E agora eu vou fazer a aplicação do batom Gente, o batom que eu vou usar é esse daqui Da nova linha Da Ruby Rose Da linha Fels É, a numeração dele é 362 Vou fazer aqui a aplicação Para finalizar a make Música Bom, gente Esse daqui foi o resultado final Da minha maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Ficou uma maquiagem maravilhosa Que dá para você sair para qualquer evento Porque é uma maquiagem bem elegante E mais bem elaborada Então se vocês gostaram dessa dica de hoje Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Um beijão E até o próximo vídeo Música